A todo momento, coisas inesperadas estão acontecendo pelo mundo. Seja uma invenção engraçada, como a de um minicarro para anões, ou até mesmo um carro que voou e foi parar no segundo andar de um prédio. Graças às câmeras, tudo isso pode ser gravado, deixando muita gente de boca aberta com as coisas mais bizarras que acontecem por todo o planeta. Seja bem-vindo ao canal Conhecendo, e hoje eu te apresento as 10 coisas que se não fossem filmadas, ninguém acreditaria. Então já vai deixando seu like. Clica aí no botão do like, já se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito, para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo no canal. Clica em se inscrever e ativa a notificação para você não perder nenhum desses vídeos. Bora lá então conhecer essas filmagens. Nos Estados Unidos, o abastecimento de carro é totalmente diferente. Lá não existem os frentistas. Quem abastece o carro é o próprio condutor. Uma mulher comprou um Tesla, um carro da atualidade que é movido à energia. O problema é que a mulher apenas comprou o carro e não entendia nada dele. Quando chegou o aviso no painel que estava quase acabando o entre aspas combustível, ela foi tentar abastecer e obviamente não encontrava a entrada do tanque de gasolina. Ela ficou bons minutos procurando, até que foi pedir ajuda às pessoas que trabalhavam no posto e descobriu que ela precisava, na verdade, era de uma tomada. Você ou a maioria de quem está assistindo não sabiam disso, mas sim, a Volkswagen projetou um carro, ou melhor, um minicarro, exclusivamente para anões. Tendo a proporção de 30% comparado ao modelo convencional, um motor de kart de 5,5 cavalos e podendo chegar a 27 km por hora, ele realmente funciona e foi até exibido no Salão dos Automóveis em São Paulo. Uma bela iniciativa da montadora, mostrando que pensam também nas pessoas especiais e conseguindo chegar a todo tipo de cliente. Hoje em dia, andar pela cidade e avistar muitos carros pelas ruas é algo muito comum. São muitos e muitos carros que perambulam por aí, mas com certeza um carro como esse você nunca viu em sua vida. Se trata de um carro invertido. Isso mesmo, você não entendeu errado. Um carro feito de cabeça para baixo. O dono dele se chama Rick Sullivan e ao ter essa ideia, resolveu colocá-la em prática, levando-a um mecânico para fazer toda a modificação. Rick Sullivan spent six months building the unusual vehicle. A reação de espanto das pessoas ao avistar o carro, com certeza foi igual a sua ao ver ele pela primeira vez. De puro espanto. Imagine só estar dirigindo, olhar para o lado e ver um carro de rodas para cima, bem ali do seu lado. Meio confuso, né? Os carros da Tesla são bem tecnológicos e conseguem até dirigir sozinhos. Para existir a condução autônoma, o carro tem diversos sensores que identificam carros, motos, faixas da rua, placas e pedestres. Um Tesla modelo X estava parado no cemitério quando começou a identificar pessoas, sendo que não tinha ninguém próximo do carro. O condutor grava e mostra que não existe ninguém ali. Bem assustador. Muitas pessoas acreditam ser um fantasma, já que os carros da Tesla não têm histórico de falha em relação aos sensores de detecção de pessoas. Um pai que estava desconfiado de algumas coisas estranhas que havia acontecendo pela sua casa, como barulhos, coisas caindo e ligando sozinhas, resolveu colocar câmeras de segurança espalhadas pela casa, para ver se conseguia gravar alguma coisa. Foi então que ao gravar sua filha brincando no quarto, algo bem assustador acontece ali diante das câmeras. Repare que a boneca começa a mexer levemente a cabeça sozinha. Arrepiante. Há uma outra câmera na copa da casa, que grava as coisas que estão em cima da mesa simplesmente sendo jogadas no chão. E não tem ninguém por perto. A criança chega depois, mas logo sai assustada. Bizarro. Uma câmera de segurança que se encontrava no quarto de bebê de uma família gravou algo, bem, digamos que assustador. Uma mulher que seria a mãe da criança, deitada no chão do quarto, e parecia que estava sendo arrastada dali e não tinha mais ninguém junto. Bem assustador assistindo pela câmera. Mas calma, respira que felizmente não é o que parece. Não há nada de sobrenatural. Na verdade, se trata apenas de uma mãe, que foi ao quarto de seu filho, que chorava durante a noite, e ao conseguir fazê-lo dormir, resolveu deitar no chão e sair de lá se arrastando para não acordar a criança. Vendo só a parte dela no chão e com os reflexos nos olhos, não tem como não dar aquela arrepiada. Você certamente já viu algum tipo de acidente, seja um carro capotado, uma batida violenta, etc. Mas isso aqui vai te impressionar bastante. Um motorista perdeu o controle de seu carro e foi parar com ele preso na parede do segundo andar de uma casa. A casa ficava no fim de uma ladeira. E o motorista, ao perder o controle, foi como um foguete ladeira abaixo, conseguindo chegar com o carro lá em cima. Inacreditável. Nunca tinha havido algo parecido, não. É a primeira vez que acontece aqui. O fato foi tão impressionante que os moradores se reuniram no local para tirar fotos. Muitos falavam que parecia ser até cena de filme. Vendo a cena por dentro da casa, dá para ver que o carro ficou a poucos metros da cama, onde dormiam um adulto e três crianças. Felizmente, ninguém se feriu. As câmeras de segurança de uma joalheria flagraram uma situação muito bizarra e engraçada ao mesmo tempo. Um homem chega até a loja e pede para o atendente alguns modelos de cordões de ouro para que ele experimentasse. Ele, então, coloca o cordão e adivinha. Sai correndo em direção à porta. Aí que ele se dá mal. A porta encontra-se trancada. E ele, desarmado, é obrigado a devolver o acessório e ainda ser levado pela polícia. A situação chega até a ser engraçada, pois o ladrão, quando vê que não tem mais jeito, faz uma cara muito triste. O dono da joalheria, por já ter sofrido assaltos dessa forma, mudou o sistema de sua porta para que quando alguém entre, ela tranque automaticamente. As câmeras de segurança, que como o próprio nome já diz, nos dão mais segurança, gravando coisas que podem ajudar nas investigações de algum suposto roubo, etc, às vezes nos surpreendem, com filmagens, digamos que curiosas. E foi isso que a câmera que filmava o quintal de um homem flagrou. O homem aparece no seu quintal, tentando matar um ninho de baratas que estava ali em seu quintal. Ele já tinha jogado veneno, gasolina, e as câmeras flagram ele jogando fogo. O que ele esqueceu é que no seu quintal passava uma tubulação de gás, que acabou explodindo tudo. Gás lá dentro, né? E aí o cidadão tenta uma segunda vez e olha, rapaz. Felizmente, ninguém se machucou. Mas que hora pra esquecer que ali passava uma tubulação de gás, hein? Porque jogar fogo e gasolina, com certeza, não iria dar nem um pouco certo. Como todos nós sabemos, os cachorros são seres irracionais. E dessa vez, a câmera de segurança de uma casa flagrou algo bem inusitado. Um cachorro que estava sozinho na casa e parecia faminto, se direcionou até o fogão. E ao tentar pegar algumas panquecas que estavam por ali, acabou conseguindo acender o aparelho. Com o passar do tempo, coisas que estavam no fogão começam a pegar fogo. E as chamas e fumaça se acumulam por ali. Que perigo! Por sorte, um sistema de alarme notificou as autoridades que impediram o incêndio de se espalhar para o resto da casa. O fato aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por lá, o proprietário pode se conectar a um sistema de alarme monitorado. Que aciona as autoridades e evitam danos graves. Ainda bem. Esse foi o vídeo, deixa seu like. Beijão, valeu, falou e tchau!